Fala galera, como que vocês estão? Vocês estão, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Igor Greg, está começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje é o seguinte, eu estava terminando de gravar o vídeo de faxina aqui da minha casa o vídeo vai estar linkado aqui em cima pra você assistir caso não tenha assistido ainda enquanto eu estava fazendo essa faxina, eu acabei vendo que eu tenho um produto que eu ainda não testei ele e eu decidi gravar pra vocês aqui testando esse produto pra gente ver se ele vai dar certo ou não então assista esse vídeo até o final pra você descobrir se deu certo ou não eu sinceramente estou com o furico na mão porque eu acho que vai dar muito ruim mas enfim, eu quero testar e decidi gravar aqui pra vocês, pra vocês acompanharem comigo se isso vai dar certo ou não caso você não seja inscrito ainda, tá esperando o que? Já se inscreve aí, aperta esse botãozinho vermelho vem fazer parte aqui do meu canal, me ajuda a crescer aqui no YouTube porque estamos rumo aos mil inscritos eu espero muito que eu consiga chegar ainda esse ano, então conto com a ajuda de vocês compartilhando esse vídeo comentando muito todos os meus vídeos, caso você seja novo, tem um monte de vídeos aqui no canal já então assiste todos eles, mas enfim, bora deixar de falar e eu vou mostrar pra vocês qual é esse produto que eu vou estar testando hoje, beleza, Creuza? bom gente, é o seguinte, o produto é esse aqui da Embeleze Nato Cor ai que merda a minha intenção com ele é, ó, preencher tô olhando pro lado, pra conta do espelho mas é preencher isso aqui, tá vendo? tem algumas falhinhas e eu queria muito conseguir preencher elas porém eu tô com muito medo porque eu nunca usei, nunca fiz isso na minha vida não sei se isso vai dar certo, se isso vai dar errado, se der errado ferrou, porque eu vou ficar com o rosto preto aí durante alguns dias mas enfim, eu quero muito testar e vou testar aqui no canal com vocês porque se der errado pelo menos tá registrado e rendeu um vídeo engraçado pra vocês, né? mas confesso que eu estou muito, muito curioso pra ver se isso vai dar certo ou não é, eu vou abrir aqui porque tem que desmanchar a caixinha eu acho isso uma sacanagem mas enfim vou desmontar aqui a caixinha vou ler o manual de instruções como que é feito como que precisa fazer e assim que eu finalizar, abrir e já montar a tinta eu volto aqui com vocês pra gente começar a aplicar, beleza? então, até daqui a pouco é nóis bom gente, tô aqui com a misturinha tá muito estranho isso mas enfim pede pra jogar o pozinho mais três dele cheio de água até o talo mexe um minuto aí joga o óleozinho que vem mexe aí fica nessa consistência aqui, tá vendo? parece um chocolate enfim, vou olhar aqui no espelho tentar não fazer gente, eu acho tanto que isso vai dar ruim enfim, eu vou passar aqui tudo, ó tá vendo? pra tentar desenhar minha barba vamos ver cara, não ri se ficar ruim, não ri por favor ai meu Deus nossa, acho que é muito mais claro que minha barba muito olha isso gente que medo eu amo a minha barba quem me conhece sabe se isso dá errado senhor amado gente, quero que vocês já deixem aí nos comentários o que vocês acham isso vai dar certo eu acho que não porque não tem pelo aqui pra pintar então acho que não não vai dar certo isso não mas vamos tentar o importante é eu tentar gente, faz tanto tempo que eu tinha comprado isso que vocês não tem noção quanto tempo que já fazia que eu tenho esse negócio essa rena faz muito tempo que eu comprei muito, muito tempo e eu queria muito deixar minha barba preenchida sabe? queria deixar ela toda, toda preenchidinha eu acho linda só que eu não tenho a barba assim então é por isso que eu comprei porque minha intenção é deixar ela toda, toda preenchida mas eu acabei de me tocar que eu não fiz um antes e depois espero que eu consiga pegar aqui do vídeo alguma imagem e conseguir fazer um antes e depois pra postar lá no meu Instagram caso você não me segue eu vou deixar passando aqui embaixo pra você me seguir lá gente tô amando e eu não paro de passar gente, mas eu acho que ai, não sei vou tentar passar na sobrancelha, gente se vai dar certo eu não sei ai, meu Deus bom, gente como vocês viram passei aqui na sobrancelha na barba se vai dar certo eu não sei tô torcendo pra que sim e que não manche meu rosto porque olha tudo borrado enfim sobrou muita muita, muita, muita muita rena vou passar no meu cabelo aí vou terminar de passar aqui no meu cabelo vou esperar que tem que aguardar 30 minutos e após esses 30 minutos eu volto aqui com vocês pra gente ver o resultado ver se isso deu certo ou não mas já vai deixando aquele like que isso ajuda muito, muito, muito e deixa aqui nos comentários o que vocês acham isso vai dar certo ou não vai dar certo eu sinceramente não sei opinar estou me sentindo uma pessoa horrível muito feio olha isso mas enfim vamos ver se vai dar certo estou com esperança e até daqui a pouco então é nóis gente do céu tirei, tomei banho olha isso não sei se dá pra ver no vídeo ficou uma sombra aqui ó certinho aqui tá vendo vou tentar mostrar olha aqui não sei se vai dar pra ver gente, preciso tirar isso olha aqui ficou muito manchado e não mudou nenhuma merda nenhuma olha isso tipo a sobrancelha eu confesso que eu gostei achei que deixou ela bem tipo desenhadinha sabe não ficou tão marcado porém a barba que era o que eu queria vou deixar aqui o antes e o depois só pra vocês terem uma noção o que vocês acham deu alguma diferença vou deixar rodando aqui do lado pra vocês irem vendo porque de verdade eu acho que não deu não gente eu vou usar isso aqui leite de colônia pra tentar tirar essas manchas porque manchou muito eu tô olhando muito pro lado por conta do espelho tá ai que ar que ódio que eu gastei caro nisso e não ajudou porra nenhuma porque eu sempre quis ai gente não sei bom gente vou terminar aqui tentar tirar essas manchas que eu acho que na câmera não tá dando pra ver mas tá bem manchado pessoalmente tipo tem uns lugares que tá bem escuro sabe bem 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 marcado enfim eu vou tentar limpar aqui e daqui a pouco nós voltamos aí pra finalizar o vídeo desculpa a iluminação tá mudando porque eu tô gravando aqui do closet e a iluminação aqui não tá tão boa e eu estou muito cansada e eu fiquei com preguiça de colocar a softbox me desculpem mas enfim até daqui a pouco pra gente ver ali no sol pra vocês conseguirem ver melhor como que ficou beleza bom gente esse foi o resultado final então e ai o que vocês achou eu consegui tirar bem as manchas que eu tinha falado pra vocês mas me conta o que vocês acharam acha que deu diferença que não deu vou deixar novamente a foto aqui pra vocês verem agora melhor ainda se sem a sujeira e tudo mais que eu deixei bem limpinho consegui tirar bastante das manchinhas ficou uma ou outra mas me conte ai eu quero muito saber deixa nos comentários o que vocês acharam se deu diferença ou não eu particularmente achei que deu uma escurecida na barba não preencheu aqui que é onde eu realmente queria que preenchesse acho que porque não tem tanto pelo mas a sobrancelha desenhou bem deixou ela bem feitinha pretinha o cabelo também escureceu um pouquinho então tipo pra não dizer que pra dar uma nota eu dou 8 porque não foi do jeito que eu queria como eu falei pra vocês porém a primeira vez que eu usei eu nunca tinha usado esse produto antes nem sabia como que funcionava passei no rosto e seja o que Deus quiser como eu falei pra vocês mas até que deu certo espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou não esquece de deixar aquele like porque isso me ajuda muito, muito, muito não esquece de comentar o que vocês acharam e sugestão de vídeo e se ficou bom se ficou ruim deixa aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês compartilha esse vídeo com geral se inscreve no canal caso você não seja inscrito aperta esse botãozinho vermelho aí estamos rumo aos mil inscritos como eu já falei pra vocês um milhão de vezes nesse vídeo minhas redes sociais vão estar passando aqui embaixo pra vocês me acompanharem por lá também porque eu tô sempre postando coisas no meu Instagram principalmente um super super beijo até o próximo vídeo é nóis e tchau 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 tchau